olá pessoal sejam todos bem vindos você está aqui no canal 50 minutos tutoriais eu sou serginho da vila e quero convidar você a clicar aí no botão opção valeu deixar isso a doação do canal 50 minutos tutoriais pra você vir ser membro lá tem um tem vários preços aí pra você ser membro do canal porque está esperando o que vem ser membro do canal 50 minutos nem participar em colaborar aí com o canal 50 minutos tutoriais e são vídeos bacana vídeos tutoriais pra você aí usar aí no seu dia a dia tá bom você compra seu cartão da globo play e agora você quer saber como você vai para resgatar o código vão fazer passo a passo já tô aqui com a tela o site a página do site da globo play tá o endereço esse aqui ó é deixa eu ver se eu acho aqui de certinho pra você falar aqui pra você é acesse globo play.com barra barra resgate vou repetir www.globo play.com barra resgate aí você vai preencher seus dados caso você não tem cadastro vai preencher seus dados informar o pin que tá aqui aqui no tá aqui atrás do do cartão ele vem aqui atrás ó do cartão é o cartão da globo play e o pin vem aqui atrás ó vem aqui você raspa ele e você vai colocar no código que nós vamos fazer tem cartão aí que você vê cartão de um mês e cartão de três meses você quer de três meses ó paguei 57 reais é tá ali ó 57 reais e 90 centavos tá aí na no site ó e o outro cartão de um mês 22 reais e 90 centavos eu comprei logo esse daqui de três meses e vou raspar agora e vou fazer aí é colocar meu código e você vai fazendo junto com o seu aí para você também saber como que como que você vai preparar isso aí tá bom então tá aí ó aqui ó www.globo play.com barra resgate aí você vai começar vai cair nessa página aqui e vamos fazer junto agora aí é colocar nosso código já raspei um aqui e vamos fazer então vou para a página lá e vamos fazer junto aqui ó resgatar código vou clicar aqui em cima que é três meses né então vou clicar nesse daqui três meses e aí tá aí já tá minha o meu e-mail e o meu meu login aí ó então só vou entrar no caso você ainda não tem o e-mail login você tem que cadastrar você vai clicar aqui ó e vai fazer seu cadastro vamos ver aqui vamos clicar aqui para ver ó para fazer seu cadastro você vai colocar nome completo e-mail senha de 8 a 15 dígitos é você vai selecionar aqui né o gênero nascimento da nascimento país o brasil né cidade estado e vai clicar aqui ó ali e concorda aí você põe cadastrar tá bom então para você que não tem o cadastro ainda no caso eu já tenho meu cadastro então eu não vou precisar fazer isso daqui tá bom então vamos lá clicar resgatar 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 os meus três meses aí vou clicar em entrar vamos lá entrar e aí clique em cada imagem que contém um girassol então aqui tem um girassol aqui tem um girassol aqui não tem não tem aqui tem tem aqui ó tem aqui tem aqui e tem aqui aqui já cliquei cliquei vamos lá próximo é vamos fazer uma outra vez aqui girassol e tem vários de girassol né vamos verificar e fazer uma verificação aí rápida e pronto já tá aí ó três meses você está assinando o globo play válido presente válido por três meses ativação de vale presente para ativar seu vale presente insira o pin disponível disponível no seu cartão que esse número que quando você raspa você encontra aí tá bom logicamente que o meu você não vai ver que eu vou colocar uma tarja em cima mas você é faz desse jeito aí vamos colocar o meu já que acho colocar a tarja em cima para você não não ver meu número né meu meu código tá bom vamos lá devagarinho né não precisa ter pressa para fazer para você fazer certinho agora eu vou marcar aqui que eu o contrato e vou finalizar vamos ver se ele vai falar que tá ok se falar que tá tudo certo tudo ok é só curtir aí marca aqui embaixo agora é só você se divertir e ele vai cadastrar e ele vai cadastrar no sistema conferir no sistema e já já ele vai terminar aí vamos lá vale presente resgatado globo play vale presente enviamos um e-mail para o e-mail meu aí ó e e agora é só curtir tá bom então tá aí essa esse foi mais um foi mais um um vídeo aí que eu acho um vídeo bacana que é mostro para você como você resgatar aí o seu código do seu cartão globo play você comprou seu cartão globo play e tinha dúvida aí como fazer o resgate como resgatar então tá aí essa foi uma dica rápida e prática para você tá bom gostou do vídeo clica na opção aí valeu contribui com o canal 50 minutos seja membro vem ser membro do canal 50 minutos tem um monte de vídeos aqui que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar você você vai gostar dos nossos vídeos aí tá bom forte abraço fico por aqui até o próximo até o próximo até o próximo tutorial até a próxima dica e tamo junto se inscreve no canal se inscreve no canal que eu tô esperando você tchau fui e aí